A resolução 302 de 2009 do Conselho Nacional de Trânsito extinguiu as vagas exclusivas para farmácias. Em Campo Mourão, as placas e cavaletes indicando os locais continuam no mesmo lugar. O que existia era uma lei, uma lei municipal de 1993, que instituiu esse tipo de vaga especial ou de emergência para farmácias. E a partir de 2008, com a resolução 302 do CONTRAN, essa lei deixa de ter eficácia porque uma lei municipal precisa agora fazer valer a nova regulamentação. Então, na verdade, uma lei municipal teria que se adaptar a essa resolução 302 de 2008 do CONTRAN. De acordo com o secretário de Planejamento, outro problema no trânsito da cidade é com as guias rebaixadas. O que acontece é que algumas empresas estão fazendo esse rebaixamento de guia e ela acaba tirando o direito do público em geral de estacionar naquele local. E a gente precisa preservar isso, já que é espaço público. Com relação a essas guias, o que pode, Rogério? Na verdade, o que a lei preconiza é que a gente tenha limitações de tamanho de acordo com o terreno. Então, para ser simples, entre 3,5 a 5 metros de guia rebaixada para você ter a entrada e saída de veículos. Mais do que isso, a gente pensa que é uma forma de você tirar espaço do público em geral e acabar criando estacionamentos privados. E eu não posso, o espaço público deve ser preservado para todos. Muitas empresas já estão buscando soluções para a falta de estacionamento no centro da cidade. Uma das opções foi criar estacionamento para os clientes na entrada da empresa. É um conforto a mais que a gente, a nossa firma oferece a eles, né? Eles podem deixar o carro cegado, estacionado na nossa porta da loja, entrar, conferir as novidades. E isso possibilita bastante também a nós e a eles, né? Sem esse estacionamento seria difícil, já que faltam muitas vagas aqui no centro da cidade? Seria bem difícil, porque principalmente no sábado é tudo lotado aqui à frente, né? Então, isso é mais uma oportunidade de tanto, né? Ter no nosso próprio estacionamento. A lei que proíbe as vagas exclusivas de farmácias foi aprovada há vários anos. Mas a prefeitura, que é responsável pela fiscalização, ainda não fez a retirada das placas. Enquanto muitos motoristas procuram uma vaga para estacionar no centro da cidade, a vaga da farmácia está vazia. Essas vagas, apesar de hoje elas estarem com algum tipo de sinalização, elas não têm mais suporte jurídico para elas estarem sendo reservadas a essas vagas. Para a Polícia Militar, com a aprovação da lei que elimina as vagas em farmácias, só serão multados os motoristas que estacionarem nas vagas para deficientes físicos e idosos. Na questão das farmácias, a gente ressalta que não estão regulamentados pela questão de não haver sinalização horizontal e vertical. Então, ali é possível o estacionamento sem a pessoa estar incorrendo numa infração de trânsito. Já nos locais onde haja a sinalização tanto horizontal como a vertical, que seria a placa de trânsito, a pessoa pode sofrer a sanção, a penalidade da multa.